E aculte ou leite fermentado no salame, será que dá certo? Se você quer saber mais sobre esse tema, vem comigo que nesse vídeo eu te explico. Meu nome é Carol Prezoto e esse é meu canal Sal de Cura. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal. E nesse vídeo eu resolvi trazer um tema muito, muito interessante mesmo. Que é o uso de leite fermentado ou aculte em salame. Pois é, aqui nesse canal já tem no momento dois vídeos de salame que eu uso o aculte como cultura starter. Também chamado de cultura iniciadora. E o pessoal ficou com muitas dúvidas e foi por isso que eu resolvi preparar esse vídeo. Mas, antes de eu falar mais sobre leite fermentado no salame, se você ainda não é inscrito nesse canal, então se inscreve, aproveita. Conteúdo de charcutaria teórico e prático de qualidade, é só aqui que você encontra. Então se inscreve já. Para eu falar sobre esse tema, eu preciso dar um passo atrás aí com você e falar um pouco mais sobre microbiota do salame. Pois é, o que é microbiota? Então a população de micro-organismos presentes no salame. Esses micro-organismos podem vir da própria carne, que tem sim micro-organismos ocorrendo de maneira natural. Pode vir da tripa natural, que você embute sua massa de salame. E pode ser também uma cultura conhecida, que a gente adiciona de propósito na massa. E a gente chama de cultura starter. Também traduzindo essa expressão, significa cultura iniciadora. Quando eu falo sobre cultura iniciadora, ou cultura starter, é bem interessante fazer o uso dela na hora que você está fazendo o salame. Primeiro, porque é aquela situação, você sabe os micro-organismos que você está adicionando nessa massa. Por conta disso, você também sabe o quê? A forma de trabalhar com essa cultura starter. Então, a temperatura de fermentação que ela gosta mais, a questão de umidade. Você também vai garantir o quê? É padronização dos seus resultados, ou seja, você vai padronizar o sabor final daquele salame. Essa padronização é importante, porque, pensa aí, quando você está fazendo aquela mesma receita, naquela mesma temperatura de fermentação, mesmo tempo de maturação, tudo igual, quando você não usa uma cultura starter, seu resultado pode variar. Agora, quando você usa uma cultura starter, uma cultura iniciadora, você sabe o que esperar. Você garante uma padronização de resultado, uma padronização de sabor, e isso, com certeza, vai contribuir muito na sua produção. Então, agora que você já sabe o que significa cultura starter, vamos falar sobre a tal microbiota do salame. Quando a gente fala aí sobre microbiota do salame, a gente tem que se lembrar que no salame, a gente vai ter leveduras, a gente vai ter mofos. Inclusive, se você ainda não assistiu todos os vídeos que eu tenho sobre mofo no salame nesse canal, olha, assim que você terminar esse vídeo, eu recomendo você dar aquela maratonada pra você aprender sobre esse tema super interessante. A gente também tem um grupo de bactérias chamado grã positivo, catalase positivo, GP, CP, que são bactérias que vão ajudar a dar sabor e também estabilidade na cor. E, por fim, a gente tem as bactérias aciduláticas, também chamadas de LAB. Essas LAB, elas são super interessantes e super importantes, por quê? Elas reduzem o pH do salame, ou seja, deixam o salame com o meio mais ácido. Como que elas fazem isso? Elas convertem... Sabe o açúcar que você coloca lá na massa do salame? Pois é, esse açúcar, essas LAB vão usar pra produzir ácido lático. Esse ácido lático vai acidificar o meio, ou seja, vai reduzir o pH. E essa redução no pH é super importante, porque vai produzir ali um ambiente que não vai ser favorável para o desenvolvimento de bactérias perigosas à saúde, como, por exemplo, estéria. Dessa forma, então, as LAB vão garantir estabilidade e segurança do seu produto final. E, como exemplo, dentre as bactérias aciduláticas usadas no salame, o maior grupo de destaque é o grupo dos lactobacilos. E é aqui que eu começo a falar sobre o leite fermentado com você. Quando a gente fala desses lactobacilos presentes nessas culturas starters que já vêm aí comercialmente prontas, os que têm maior uso são os lactobacilos, por exemplo, curvatos. Tem também os lactobacilos saquei. E é aqui que entra os lactobacilos casei presentes no Yakult ou em leites fermentados. Não são só esses, tem muito mais. Mas nesse vídeo eu quero falar especificamente sobre o grupo de lactobacilos que causou mais dúvida lá na minha receita de salame, que são os lactobacilos casei. Bom, os lactobacilos casei, além de trazerem benefícios à saúde das pessoas, eles possuem atividade antimicrobiana contra micro-organismos patogênicos, deteriorantes e contaminantes em produtos alimentícios. E por causa disso, eles podem então ser usados para conferir aroma, sabor, textura e bioconservação em alimentos. E foi por isso, então, que eu usei o leite fermentado aí no salame. E agora é que vem a parte mais interessante desse vídeo. Porque em 2017 foi feito um estudo super legal lá na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi analisado o uso de uma cultura starter comercial, ou seja, uma cultura iniciadora disponível comercialmente, e foi feita uma comparação com o uso de Iacult na massa de salame. Esse estudo, ele foi um estudo super bem feito, e foram analisados vários parâmetros. E tem aqui alguns pontos que trazem muita relevância e um conteúdo super legal aqui pra gente. Primeira coisa, que é a questão do pH, ou seja, diminuição do pH na hora da fermentação. Lembrando que o salame é um produto fermentado, maturado, que pode ou não ser defumado, e ele é, claro, um embutido. Quando a gente fala aí sobre esse prazo de fermentação, que ocorre normalmente nas primeiras 24 a 48 horas, essa fermentação, ela é muito importante pra reduzir o pH do salame. E é aqui que as LAB entram em ação reduzindo esse pH. Bom, esse estudo comparou, então, o uso de uma cultura starter comercial na massa do salame com o uso do Iacult na massa do salame. E, pra surpresa, nas primeiras 48 horas, ou seja, no tempo de fermentação do salame, esse estudo demonstrou que não houve diferença do pH, do uso da cultura iniciadora, para o uso do Iacult. Ou seja, o pH das duas massas caíram igualmente. E isso é muito interessante, porque, como houve essa queda no pH, isso demonstra que tanto o Iacult, quanto a cultura starter comercial, foram igualmente eficazes, são igualmente eficazes, pra evitar o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, nessa etapa aí, do processamento do salame. O segundo ponto super interessante desse estudo, foi que eles também analisaram a questão de paladar do salame pronto. Pois é, eles fizeram aí um estudo super completo, em que convidaram pessoas para degustarem as diferentes massas, os diferentes salames prontos, né? Tanto aqueles que têm a cultura starter, quanto aqueles com Iacult. E é agora que o resultado fica ainda mais inusitado. E pasme você ou não, o salame que teve maior aceitação em relação ao paladar, foi aquele salame que foi usado, o Iacult, como cultura iniciadora. Isso é super, super legal. Então, por que que eu considero o uso de Iacult no salame algo válido? Vamos lá, primeira coisa, ele reduz o pH do salame ali na fermentação, chegando a um pH considerado seguro e desejado pra evitar o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos. Como eu falei no início do vídeo, ele é considerado um bioconservador. Segundo, ele é barato, ele é de fácil acesso. Então, você consegue encontrar em qualquer supermercado aí que tenha perto de você. Diferente dessas culturas starter comerciais, que são mais caras e são também de difícil acesso. E, por último, também dá um sabor super agradável. Dá uma diferenciada aí no paladar final do salame. Pra quem quer aprofundar os estudos a respeito de Iacult no salame, eu vou deixar aqui embaixo e mostrar mais o link desse estudo que eu mencionei aqui no vídeo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, já deixa seu like e manda esse vídeo pra aquele seu amigo, aquela sua amiga que tá querendo fazer salame com leite fermentado, mas quer entender um pouquinho mais sobre o que ele vai fazer no salame. E se você quer também que eu traga mais vídeos sobre diferentes culturas iniciadoras que eu posso usar no salame, deixe seu comentário aqui embaixo. Quem sabe eu gravo um vídeo especial aqui pro canal. A gente se vê no próximo vídeo aqui nesse canal. Tchau, tchau! Animou, empolgou agora. Ligue já!